Parece que o relógio Quer parar mais uma hora Eu não aguento Segunda-feira se enrola pra acabar Amanhã tem mais um tormento E eu fico imaginando coisas Tudo que eu queria fazer Mas de nada adianta Se eu não posso ficar com você Se eu não posso ficar com você Segunda-feira já acabou Mas hoje é terço O que é que eu faço? Tudo isso me sufoca Não sei mais Todo dia eu perco um pedaço E eu fico imaginando coisas Como tu deveria ser Como tu deveria ser Mas de nada adianta Se eu fico o tempo todo sem você 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 Quer parar mais uma hora E eu fico o tempo todo sem você Eu fico o tempo todo sem você E 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 eu fico o tempo todo sem você Tchau, tchau.